Todos vocês aqui no palco, eu quero que você imagine, não só aqui no palco como na primeira fileira, todos vocês eu quero que você imagine agora que você faz parte de uma banda, é, você faz parte de uma banda e veio tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho, talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não, mas isso não importa, porque hoje a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, porque eu tenho certeza que você gosta de um instrumento, talvez você saiba tocá-lo ou não, mas hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento, essa é a sua realidade, daqui a pouco não agora, eu vou contar até três e quando chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados vai segurar o instrumento que você mais gosta, se preparando para tocar para esse público maravilhoso, porque você faz parte dessa banda, quando chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados, de olhos fechados segura o seu instrumento que você mais gosta, um, dois, três, de olhos fechados só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento, de olhos fechados, isso bateria, isso, tem instrumento que a gente não conhece, mas tudo bem, só segura, segura, teclado, isso, perfeito perfeito antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora só afina, isso, vai afinando, vai afinando, afina, 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 isso, vai afinando, isso, só afina eu falei que tem instrumento que a gente não conhece, vai, afina, afina, isso, não sei, vai, afina, violão, isso, bateria, só afina vai afinando, violão, teclado, teclado, isso, vai afinando, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai, jazz, vai, toca, 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 vai, 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 pode ser, pode ser toca, vai, vai, teclado, vai, 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 toca, 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 vai, 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 vai isso, vai, tocando, 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 vai, nosso líder aqui, acho que é pra alta, vai, tocando, 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 vai, isso é o contrabaixo, isso, vai, teclado, teclado, isso, vai, é o contrabaixo, nosso líder, vai batera, vai, vai, tocando vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo pro rock, rock agora, vai, toca pro rock agora, arrebenta no rock, vai, arrebenta no rock, vai, vai batera, vai, vai, arrebenta, arrebenta, arrebenta no rock, vai, vai rock, 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 vai, 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 toca, 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 vai batera, vai, 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 toca, 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 isso, vai, ó, tá bonito aqui, vai, vai, tocando, 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 isso vai batera, vai vai vai, toca isso vai, toca, toca, ó Toca vai batera, vai vai vai, aqui tá bonito, vamos lá Presta atenção banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte a mão, é mão invertida, mão invertida Mão invertida, inverte isso, inverte, 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 inverte É, vai vai, inverte a mão, presta atenção banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com a mão, você vai tocar com os pés, toca com o pé, senta e toca com o pé, vai vai, rebenta com o pé, com o pé Toca com o pé, é com o pé, vai, é com o pé, é o mesmo instrumento Toca com o pé, vai banda, vai, vai, vai Vai, toca com o pé Isso, vai Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo pro sertanejo Toca com o pé, com o pé, toca com o pé, o sertanejo, vai É com o pé, vai É com o pé, vai Toca com o pé, vai Toca com o pé, toca com o pé, vai, vai isso, vai Presta atenção banda, é o mesmo instrumento A gente vai tocar de uma forma diferente agora É o mesmo instrumento Só que a gente vai tocar de uma forma diferente Se prepara, tocando com o pé Só que a gente vai tocar Presta atenção Ó, com a bunda Toca com a bunda agora, vai Vai, 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 toca com a bunda Vai, vai Toca com a bunda, vai, vai, toca com o pé, vai 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos Que isso? Uma salva de palmas A nossa banda Senta aqui Puta merda Eu quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia, pode ser no campo Um dia agradável com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Aquele solzinho Das 9 da manhã Começa a bater na janela E você sabe que Será o dia mais quente do ano E a temperatura A partir desse momento Começa a subir Pra 22, 23 24 graus agora 25, 26 E você começa a sentir O calor tomando conta Do seu corpo agora O dia mais quente do ano chegou E você começa a sentir O suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca Ai, suas mãos começam a transpirar É um calor insuportável Você começa a sentir Você começa a sentir cada vez mais A força A bana E aí, claro Aquele ventinho gostoso Do sul Começa a bater E a temperatura começa Ai, já cair A partir de agora 30, 20 19 graus agora Aquela chuvinha gelada Começa a cair na sua cabeça Você começa a sentir o frio Você começa a sentir o frio Tomando conta do seu corpo A partir de agora Aquele vento gelado Começa a bater 17, 16 10 graus agora Ai, que frio insuportável 9, 5 graus Começa a tremer de frio É muito frio 4 graus Aquela chuva Aquele vento gelado Começa a bater Menos 2 graus Só o amiguinho do lado Que te esquenta Abraça o colega do lado Pra ajudar Dá uma força Abraça Menos 5 graus 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal Você se sente muito bem Confusão aqui Eu não sei Seu nome? Joyce Legal, você veio com quem, Joyce? Peraí, deixa eu ligar meu mic aqui Você veio com quem? Com a Fukuoka Fukuoka, tá Seu nome mesmo? Carlos Você veio com quem? Tá com frio, né? Tá com frio ainda? Tá, o frio passa, ó Carlos Carlos Carlos, vem cá Vem aqui no cantinho Vamos lá Ah, bom, se você... Ele vai mais Ele vai mais